Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera já comenta aqui depois da série de Hannah, quem vocês querem que seja o campeão do BBB 2019 qual é o seu participante favorito, comenta aqui, disseca o assunto, dá uma pausa e vamos de vídeo galera é o seguinte, vamos colocar aqui em percentual como está essa enquete geral, tá certo? Tivemos uma revira-flota muito, mas muito grande, adivinha quem está em primeiro, você é capaz? Pessoal, antes de mais nada peço vocês deixarem o like, além disso se inscreve no canal porque aqui as notícias são mais quentes e mais de 80% passam por aqui, se esquecem de se inscrever então não se esquece dessa vez, vamos lá então, direto e reto de baixo para cima Tereza lá embaixo com 0.8%, risa 0.9%, ela acabou escapando esse último paredão mas ela está aí bem lá embaixo, hein? Alain, 1.2%, Rodrigo, 2.69%, Gabriela tem 2.76%, Diego, 4%, Carolina, 6.2%, Isabela caiu muito olha só, ela tem 6.3%, por que será que ela caiu tanto, hein? O que vocês acham? Será que é por conta aí da relação com o Michael? Eu acho que sim, né? Enfim, Ariane tem 8.6% Ariane que já voltou de alguns paredões, mas ela também não está em primeiro, hein? Darley, 12.6%, Michael, 14.07%, Paula, 18.57% E Elana está na frente com 20.87% Ela vem aí conquistando o público aqui fora, aos pouquinhos ela que é líder da semana juntamente com o Darley, né? Quer dizer, eles ganharam a prova do líder, enfim E ela está lá na frente com 20.87% Tá certo, galera? O que vocês acharam, hein? É uma boa? Quais seriam as razões dela? Bom, eu acredito aqui na minha modesta opinião Sempre gosto de comentar Pela simplicidade dela, né? Uma menina na boa, na dela, enfim Embora não seja aquela pessoa espalhafatosa Aquela personalidade forte, né? Ela é tranquila e é do bem, né? Então há muitos que falam sobre as plantas Mas essas plantinhas do bem Eu acho que até que estão caindo bem nesse BBB No caso da Ariane, no caso dela Não é aquela plantinha chata, digamos assim, né? É uma planta do bem Vocês concordam comigo? Vocês acham isso? Ou tem algo a mais nela Que está chamando a atenção do público aqui fora, hein? Comentem aqui Deixe seu like pro vídeo Se inscreve no canal Notícias do BBB 2019 Aqui em primeiro mão No canal Hot Notícias